Alô povo do Brasil Dou um duro, faço massa e trabalho pra valer Mas tenho fé na oração, que essa vida de peão Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra, uma gata passou Desfilando de carrão, joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro, um granfino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Palmandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro, um granfino com dinheiro Ela sim ia me ver Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Palmandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, 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 dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se Deus quiser eu vou crescer Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor Que é tão bonito Eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com um jardim cheio Pra você poder ficar Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra mim De voltar pra mim Essa casa tão bonita E me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando Você foi matando o nosso amor querida Sei que você era vaidosa E por isso fiz as tripas Pra ver você feliz e orgulhosa Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não ligo Já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Me unia alguém que eu não queria Forçado pelas leis e a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo consciente Ter a vida um pouco livre e independente Ter a vida um pouco livre e independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Este casamento imundo e sujo me acabou de vez Este sentimento inútil Este sentimento inútil Não quero Pra nenhum de vocês Estou livre e a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco Eu não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Este casamento imundo e sujo me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero Não quero Pra nenhum de vocês Este casamento imundo e sujo me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero Pra nenhum de vocês Este casamento imundo e sujo me acabou de vez Este casamento imundo e sujo me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero Pra nenhum de vocês Este casamento imundo e sujo me acabou de vez Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa Te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão E o resto é solidão E o resto é solidão Pra que Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Olha, eu sempre vou te seguir Sempre Não tente fugir de mim Pra que tentar fugir de mim Pra que tentar fugir de mim Se pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim